Eu nasci em Caxias do Sul, 85 anos atrás, e veio a ditadura. O que nós fizemos de luta, de debate, de defesa, para retomar a democracia, foi uma coisa muito bonita. Hoje nós temos democracia, temos congresso funcionando, presidente eleito, a imprensa conta tudo, as coisas estão sendo. Mas hoje é um momento grave, é um momento difícil, porque lá a gente sabia o que fazer. Vamos lá derrubar esse cara e estabelecer a democracia. O Atchon sabe o que a gente vai fazer. Faces, domingo, 10 da noite.